A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.900 metros, areia, para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 anos até 3 conquistas, 5 até 4 e 6 anos até 5 êxitos. Aqui eu fico com o Palhearo, número 5, da Coldelaria Atafona, animal que vem de bela vitória. Deixo para segundo, mero acaso, número 1 do Estúdio Araré, que vem de um bom quarto lugar em prova da esfera clássica, 5 e 1. Cuidado ainda com o Grandão's Dream, meia dúzia, animal que venceu no seu compromisso mais recente. 5 e 1, diferença o meia. Segundo par, 1.500 metros, areia, transferido do gramado para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória em paris de turma no Rio ou em São Paulo. Os estreantes Last Samurai, número 5, e Just War, meia dúzia, ambos vitoriosos no cristal, na minha opinião, decidirão o pari. Fico com essa ordem, 5 e meia dúzia, considero essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, olho vivo em Borba Gato, número 8, do Estúdio Blue Mountain, 5 e meia dúzia, diferença 8. Terceiro par, 1.200 metros, areia, transferido do gramado para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Los Pampas, número 4, agora defendendo as cores do Estúdio Gizé, terá o meu voto, este filho do Forrestry está em enturmação favorável. O Mercury Cougar, número 2, filho do Pynorin, considero seu principal oponente, ordem 4 e 2. Cuidado ainda com o Quiet Fool, número 3, do Aras Nacional, um filho do Droselmeyer, 4 e 2, diferença o 3. Quarto par, 1.300 metros, areia, pela variante, para fêmeas de 4 anos, 100 vitórias em paris de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, e ainda 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. La Castellana, 5 de Lasix, pela primeira vez, vai ter meu voto esta filha do Alcorano. It's a New Time, número 2, do Estúdio Sion, que sabe mais do que mostrou na última, fica sendo a minha indicada para a composição da exata 5 e 2. Muito cuidado com o Setzan, meia dúzia, descendente do Tokay. 5 e 2, diferença meia dúzia. Chegamos ao quinto par, 1.200 metros, areia, transferido do gramado, para produtos de 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Guardian Thunder, 5 do Estúdio Ahá, foi terceiro colocado na última apresentação, considero uma das forças por aqui. Palo Fighter, 9, mesmo na areia, é perigoso, desfilho do salto, meu indicado para a composição da exata 5 e 9. Cuidado ainda com o La Plata, número 2, na condução do Valdinei Gil, 5 e 9, diferença o 2. Sexto par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado, um claiming da categoria I1, para produtos de 3 anos e mais idade até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Perna longa, número 1, filho do Victor Zowers, na minha opinião foi o principal beneficiado com a mudança de pista por aqui. Vou com ele, deixando para segundo, Efixson, meia dúzia, filho do Enzo Blade, que estaria mais à vontade no gramado, mas mesmo na areia, é perigoso. 1, meia dúzia, cuidado ainda com o King 5, número 9, descendente do Sifon. 1, meia dúzia, diferença o 9. Sétimo par, 1.100 metros, areia, pela variante, um claiming da categoria I, para produtos de 3 anos e mais idade até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com o estreante Paulistano, número 3, de recentes vitórias no Cristal, tem tudo para começar bem a sua campanha na Gávea. Laser Jet, número 1, pensionista do Léo Reis, é seu principal rival, ordem 3 e 1. Cuidado ainda com a Love Deer, número 5, montaria do Jorge Ricardo, 3 e 1, diferença número 5. Oitavo par, 1.200 metros, areia, transferido do gramado para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. O Doni Cássio, número 3, filho do Goudeu, mesmo em pista de areia, terá o meu voto, ele que estaria certamente mais à vontade no gramado. Espartano, 11, que vem de incrível derrota na areia, é um rival muito perigoso, fortíssimo nome a vencer este páreo também. 3 e 11, a minha ordem, cuidado ainda com a Durley, número 10, defensora do estúdio Abias Corpus. 3 e 11, diferença número 10. Para fechar a reunião, o nono par, 1.200 metros, areia, transferido do gramado, um claiming da categoria C para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Gran enemigo, número 10 do estúdio Beleza, vem de uma série de colocações, são 3 segundos lugares nas últimas 4 saídas, está merecendo vencer. Fui com ele respeitando Multiplication, número 8 do estúdio Araré, uma filha do Catch a Flight, que vem de um bom segundo lugar, 10 e 8. Cuidado ainda com o Tornado da Lagoa, número 4, e com o Roku Gold, meia dúzia, ambos com possibilidades, 10 e 8, diferenças 4 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1.com.br Temos ainda instagram.com.br turfonline1, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!